Pia Capere Spice Vem logo, minha filha Vem rápido, rápido, que eu não tenho tempo pra perder Isso, senta aí Senta aí que eu vou te maquiar Você é péssima nisso Então vamos lá, já até peguei aqui A necessaire do que eu vou usar, tá? Porque você vai numa festa, né? Então no mínimo você tem que tá bonitinha Tá bom, querida? Fica aí, filha Oi? Não, eu vou sair rapidinha Na verdade eu nem trouxe muita coisa Vai ser uma mic bem básica, tá bom? Vou pegar aqui Eu vou começar limpando seu rosto É porque daí que dá pra ver O quanto você tá cebosa Essa sua cara Nossa, misericórdia Então, primeiro eu vou dar uma limpadinha Tá bom? Olha pra mim Isso, isso É, acho que deu uma melhoradinha Porque você vai numa festa, né? No mínimo você tem que tá bem maquiada, né? Não, olha a sua pele Sua pele tá horrível, filha Tá terrível Olha a minha A minha pele perfeita Na verdade parece mais que você é minha mãe e eu sou a filha Já parou pra pensar? Tem gente que fala isso Uhum Aliás, não queria falar nada não Mas o seu namorado, às vezes ele dá umas olhadinhas pra mim Deve estar chamando a atenção dele Falando no seu namorado, né? Ele é um Zé Ninguém, né? Pelo amor de Deus Onde você encontrou esse moleque? Nem pra escolher homem Você serve Enfim Vamos começar essa maquiagem Que eu já tô ficando nervosa Nossa Posso me estressar Vou começar com a base, tá? Vai ser básica, como eu te falei Olha, sinceramente, já tô até estressada Eu te paguei escola particular da mais cara Depois você foi lá, fez a faculdade que você quis Não é mesmo? Então, com o meu dinheiro O dinheiro do seu pai, né? É Pra quê? Pra sustentar macho? É isso que você tá querendo? Não, porque É o que parece, né? Ai Só por Deus Já vai me atacar em jaquica, já Você sabia que eu tenho jaquica por sua causa? Fique sabendo, tá? Você só me dá preocupação e estresse Olha pra mim Fica aqui Que eu vou passar aqui Essa buchinha aqui na sua cara Isso Fica quietinha Paradinha Tá bom Olha, sinceramente Eu não sei o que vai ser do seu futuro Você vai me ouvir Você vai me ouvir Você vai me ouvir Você é minha filha Você vai me ouvir Eu não sei Porque essa área que você escolheu Tem concorrência demais, né? E aí você tinha que ser extraordinária Pra você se destacar O que claramente você vai ouvir O que claramente você não é Então a gente tem um grande problema Vou passar um pouco de pó Pra ver se disfarça mais Pra ver se disfarça mais essa cara cheia de acne Nossa Tem nada a ver comigo Parece até que eu não lavo o rosto Tá lavando o rosto, menina? É porque olha a minha pele Olha a minha pele Nem parece, né? Que eu sou sua mãe Então É de se pensar, né? Então É claro que só usar ninguém Olhar pra você Olha aqui pra mim Isso Meu Deus Sua pele tá terrível Cheia, cheia de acne Tá assim Surreal Aliás Falando sobre isso Vamos falar do seu corpo Menina do céu Você encordou demais Você tá comendo besteira? É Porque olha o meu corpo Não, não Filha Presta atenção Olha o meu corpo Além de linda Eu sou gostosa Né? Então Agora olha pra você Quer um espelho? Não Porque você devia se espelhar em mim Né? É Como que pode a mãe Tá muito melhor que a filha? Então Pois é E outra coisa Sou linda e gostosa Você mora comigo Você mora comigo Vou te mostrar o que a mamãe pensou pra você Oi Não querida Não querida Eu Eu vou escolher pra você Eu que tô fazendo a maquiagem Eu que me importo com a sua imagem Então sou eu que vou te maquiagem Não Não Você não tem direito de escolher Não hoje Tá? Não Eu tô aqui Tô aqui Tô aqui perdendo o meu tempo Maquiando a minha filha No mínimo que eu quero É reconhecimento Valoriza Então eu escolhi Então eu escolhi Escolhi essa daqui Rosinha bem clarinha Tá bom? Shhh Fecha os olhos Isso Dá licença Agora aqui desse lado Nossa Você podia trabalhar com isso Oi? Não Você vai ver depois que eu terminar Porque eu não quero que você fique dando opinião Aliás Queria até fazer um comentário aqui Esses dias Eu tava olhando seu Instagram Você acredita que eu tô com mais seguidores que você? Já passei você Passei Pra você ver que eu tô chamando mais atenção do que você Né? Tenta colocar uma foto sua de biquíni Vai perder seguidores Certeza do jeito que você tá? Perde Agora eu Se eu coloco meu amor Eu pompo Tô falando sério Você sabe muito bem Nossa Acho que eu vou pentear sua sobrancelha Tá horrível Horrível Totalmente desalinhada Olha aqui pra mãe Ó Vou pentear com essa escovinha aqui, ó Ela é maravilhosa Tá? Fica quietinha Filha Fica quietinha Isso Nossa Sobrancelha 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 E você Trouxe aquela caneta delineadora Oi? Não, não sei fazer gatinho, não Só vou fazer o básico mesmo Tá? Se quisesse Filha Tô falando A mãe tá falando Se quisesse Algo melhor Deveria ter pago Tá bom? Aliás A senhorita Deveria dar muito mais valor Pra mãe que você tem Tá? Eu sou maravilhosa pra você Maravilhosa Sem contar que eu te dei a vida Tá? Eu arregacei o meu corpo Pra você nascer Fiquei toda flácida Caída Terrível Se não fosse as plásticas É É Então Então valoriza Tá bom? Aliás Esses dias eu tava pensando Né? Pra você me dar mais valor Demonstrar um pouquinho mais de valor Eu acho que você deveria me dar uma porcentagem Do seu salário Daquele seu trabalhinho furreco Sabe? Eu acho que eu devia ter aí uma porcentagem do seu salário Oxi Você mora aqui minha filha Na minha casa É Na casa do seu pai que seja Seu casada com ele É nossa casa Você mora embaixo do meu teto Então Então eu tô pensando aí na porcentagem Que você vai me dar todo mês Do seu salário E eu não sou obrigada a sustentar uma garota Que tem renda mensal Oxi Mesmo que sua renda seja ridícula É uma renda Não sou obrigada de sustentar não, garota De ofensão dele, né? Nossa, meu Deus Que cabelo é esse? Peraí Só uma dúvida Você já sabe que penteado você vai fazer? Não, porque parece que você não lava o cabelo 15 anos Quanto tempo faz você não lava o cabelo? Menina do céu Você tá cebosa Cebosa Olha o meu cabelo Sempre hidratado É surreal Menina do céu Dá até nojo de pegar Garota que cebosa Agora você tem que agradecer Porque até o Zé Ninguim Olhando pra você Tá em vantagem É Qualquer hora eu vou pegar a tesoura Vou cortar Você não vai nem saber Claro que eu posso fazer isso, querida Você mora embaixo do meu teto Eu que mando em você Eu faço o que eu quiser Faço Você mora aqui Você vai ver se eu não vou fazer Não E se eu fizer isso Você tem que me agradecer Porque eu vou estar te ajudando Tá? Ajudando Porque do jeito que tá, minha filha Eu ia solucionar o seu problema Você sabe que a minha intenção é sempre ajudar, né filha? Você sabe Você sabe que a mãe é generosa Né, amor? Não, é que às vezes eu fico nervosa Mas você sabe que a mãe é um poço de bondade E boas invenções Eu só quero te ajudar, meu amor A mãe fala isso pro seu bem Tá bom? Vou fazer o delineado Então agora fecha os olhinhos E por favor, não se mova Dá licença Aqui agora É Tá começando a melhorar essa sua cara Tá, agora vamos pro batom Puxa Só tem essas opções aqui Só tem esses quatro Cadê aquele batom caro que seu pai te deu? Nossa, menina Eu briguei tanto com ele aquele dia Ele te deu um batom caríssimo Que nem pra mim ele já deu nessa vida E você nem merece o que você tem Cadê aquele batom? Ah, não sabe onde tá Não sabe onde tá Então você vai ter que achar Tá bom? Pode achar, minha filha Porque eu vou descontar o valor que ele pagou nesse batom Do seu salário Que aliás Eu não quero nenhuma porcentagem mais Eu quero seu salário inteirinho na minha mão Eu vou começar a administrar seu dinheiro Vou Vou Filha, é pro seu bem Ai, é pro seu bem Querida, entenda Entenda Quando os pais falam A filha respeita Ouve Entende E honra o pai e a mãe Tá? Tudo que os pais fazem pros filhos É pro bem deles É pro bem deles Agora se você não aceita isso Aí você pode morar na rua Né? Não é? Então Todo mês agora eu quero o seu salário na minha mão Eu vou administrar isso E eu vou fazer questão de saber o valor desse batom Que seu pai pagou lá na época, né? Com juros e correção E você vai pagar Você vai descontar do seu salário Nem eu tenho um batom daquele Agora tem que ver Qual que é o menos pior aqui pra passar em você Ai, vou passar só um glossinho aqui Marrom Porque É um batom pior que o outro Só que você deve ter comprado no camelô No mínimo Que esse salário que você tem foi Olha aqui pra mim que eu vou passar Quietinha Eu acho que ficou legal É, dentro do que dá, né? Ai, olha só Só do estresse que você já me causou aqui Já tá começando a atacar minha jaqueca Ai, meu Deus do céu Eu vou fazer você pagar meu tratamento, garota E todos os meus remédios Vou Nossa, vou falar com seu pai hoje à noite Você é o motivo de tudo isso? Ai, meu Deus Eu preciso ter vida Eu preciso ter vida Isso não é vida Vou passar o rímel aqui Mas eu tava pensando, querida Deixa eu te fazer uma pergunta, filha Você já escolheu o vestido que você vai nessa festa? Só pra saber Oi? Ah, ah, ah Não Aquele preto justinho Não, não vai Não vai Por que não? Por que não? Você sabia que ele tá mega justo em você? Eu acho que nem cabe Nem entra mais em você Não Vai marcar tudo Suas gorduras Tá? Sem contar que ele é super curto Vai mostrar tudo Sua celulite Depois Sabe o que acontece? A minha reputação tá em jogo Tá? Depois vão ficar falando assim Ai, olha lá A filha da fulana Olha como ela tá É, vão ficar debochando de você pelas suas costas Só que vão falar que você é minha filha É, porque querendo ou não Né? Eu tenho mais seguidores Eu sou um pouco mais conhecida que você Aí as pessoas ficam comentando pela cidade Olha lá A filha da fulana Olha que bagaço Então Não quero isso não Você não vai usar esse vestido? Não vai? Não Depois eu vou ver lá O que serve em você? Eu acho que eu tenho um vestido aí Meio estampado Que eu acho que serve em você Vamos ver Vamos ver como vai ficar, né? Porque também se ficar aparecendo capa de botijão de casa Aí também não rola Né? Lembrando que eu tenho uma reputação a zelar E isso também depende de você Porque enquanto as pessoas me desejam Elas sentem repulsa de você É Já pensou nisso? Então Não quero isso não, minha filha Mas Vou passar o rímel Ó Escolhi essa máscara de cílios aqui Que diz que é ótima Oi Não Se quer cílios postiço Aí você paga uma maquiadora Filha Você sabe que a mamãe É Tá filha Eu tô fazendo uma make basiquinha Mamãe só quer te ajudar Tá bom Então vamos lá Olha aqui pra mim Que eu vou passar rapidinho Você já tá até atrasada, minha filha Você não tá nem com o cabelo pronto E o vestido você nem sabe o que vai fazer Olha pra mim Isso Ah tá ótimo Não precisa ficar fazendo 37 camadas de cada lado Não Ai, tem uma raiva dessas mulheres Dessas blogueirinhas que fica Ai, faz camada Nossa, mas Sinceramente Eu na sua idade Tava muito melhor que você Cara, seu corpo tá acabado Já pensou quando você ficar velha? Deus Que foi, garota? Você devia me agradecer, tá? Porque é melhor uma verdade que dói Do que uma mentira que te ilude Filha É sério Já falei pra você Mamãe só quer seu bem Tudo que a mamãe fala Pra você Refletir Pra você evoluir Você sabe, filha Puxa Parece que a mamãe é do mal Quer te prejudicar Jamais Eu quero te ajudar Mamãe se importa com você, meu amor Claro que sim Pode parar Pode parar de graça Você sabe muito bem Que pro seu bem Sim Que foi, garota? Aff Ah, você é patética Ainda se você fosse inteligente Era um atributo Porque dentro das possibilidades Não temos muito, né? Muito mais defeitos Do que qualidades Mas enfim, filha Você ainda é nova Ainda tem alguma solução Se você começar já Tá? A tentar ser melhor A tentar fazer uma dieta Tá bom? Respeitar a mamãe Né? Dar o salário pra mamãe Porque aí você tá ajudando também A família Né, filha? Pois é Faz parte Bom Maquiagem pronta Olha, ficou ótima Porque eu fiz, né? Nada do que eu faço Dá errado Tudo que eu faço Fica perfeito Pelo menos Deu pra desfaz Sair um pouquinho Da sua cara feia Bom Eu vou lá ver o vestido Que dá pra você colocar Que cabe em você, né? E Vê o que você vai fazer Nesse seu cabelo Tá? Porque arrumar o cabelo Já é demais Já tá querendo demais Só um detalhe, tá querida? Você vai lá na festinha Bonitinha Quero você aqui Antes das 10 da noite Tá? Não, Cinderela Não, não é meia-noite 10 horas 22 horas Eu quero você aqui E eu quero que você fique me mandando mensagem Durante toda a festa Manda foto, vídeos Pra eu ver que você tá lá mesmo Tô falando Respeita a mamãe É Isso Você vai acusar ninguém de carona? Eu sei que ele tem nome Tá Tá Eu quero você em casa 10 da noite Se chegar 10 e 1 Já sabe que o castigo tá garantido Tá bom Vamos lá então pra ver esse vestido Vamos